Fala meu amigo, fala minha amiga, bomba no esporte, mais uma bomba negativa no esporte que acabou de sair e daqui a pouco vai se confirmar. Segundo o repórter Antônio da Rádio Jornal, ele trouxe a seguinte informação pra gente. Chega a informação de que a diretoria não deve resistir ao episódio das inscrições dos jogadores e devem em comum acordo entregar os seus cargos, né? Devem sair do esporte. Nesse momento está acontecendo uma reunião entre os diretores de futebol do esporte e o Leonardo Lopes e tudo indica que dessa reunião Nelo Campos e toda a equipe de futebol do esporte vai entregar os seus cargos. Vão entregar os seus cargos. Deixa eu resumir pra vocês aqui quem não viu o último vídeo. Teve inscrições que não foram concretizadas de jogadores do esporte. O Vander, o Saulo, o próprio Aguirre, o Jefferson saíram no BID e alguns dos jogadores, mas não foram concretizadas as inscrições. Faltou documentações. Então, os jogadores não foram inscritos. Um erro gravíssimo. O esporte contratou. Vai ter que pagar os jogadores até o final do ano e não vai poder colocá-los pra jogar. O esporte não terá mais reforços. Até porque o BID, a inscrição pro Campeonato Brasileiro, fechou agora sexta-feira. Então, não pode mais entrar ninguém. Então, dentro disso, a pressão que está acontecendo aí nas redes sociais, dentro do próprio esporte, o diretor Nelo Campos de futebol está entregando o seu cargo, segundo a informação do repórter Antônio. O que é que eu acho disso? Fica muito difícil, realmente, a permanência do Nelo Campos dentro do esporte com esse erro. Foi um erro gravíssimo, extremamente amador. Como eu falei no último vídeo, que nunca aconteceu dentro de um time de Série A. Eu não lembro, pelo menos, disso ter acontecido. Nem lembro, nem em outras divisões. Série B, Série C. Acho que deve ter acontecido Série C e Série D. Mas eu não lembro disso ter acontecido. Então, fique sustentável, o que é muito triste, porque o Nelo Campos é um cara que sempre quis trabalhar no esporte, sempre quis ser um cara que pudesse agregar para o esporte, trabalhou com o Milton Bivá, saiu. Agora, tentou ser candidato à presidência, não conseguiu, teve a sua candidatura impugnada. E aí, o Leonardo Lopes ficou no seu lugar, ele herdou a diretoria do esporte. Mas, em tão pouco tempo, o cara já saiu. É triste demais, porém, é o único caminho. E, infelizmente, o esporte é maior do que todas essas pessoas, do que todos os presidentes, do que todos os diretores e do que tudo. O esporte é maior do que todos esses problemas. Então, de fato, é insustentável. Se o Nelo Campos permanece no cargo, se dá uma reviravolta e ele permanece no cargo, ele nunca mais vai ter paz. E ele vai ser acusado como um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento do esporte em Recife. Porque, de fato, o esporte está caminhando a passos largos para rebaixamento. Eu já falei em outros vídeos. Eu não acredito mais que o esporte consegue se manter na Série A. Então, se é para cá, ele cai com dignidade. Cai brigando dentro de campo. E a diretoria de futebol errou em muito pouco tempo. errou muito e, de fato, deve sair, deve mesmo deixar o esporte em Recife. Mas eu quero ver a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que o Nelo Campos tem que sair? Comenta aqui. Você acha que não, que ele não tem que sair? Comenta aqui também. Vamos fazer aquele debate sadio. E se você não está inscrito aqui, te escreve aqui. Porque eu vou acompanhar tudo dessa situação do esporte em Recife. Nem que não traga hoje, amanhã, 5, 10 vídeos falando sobre isso. Mas eu vou trazer para deixar você, torcedor, a par de tudo que está acontecendo no esporte. E assim que tiver uma nova informação, eu já volto a qualquer momento trazendo tudo na íntegra para vocês. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.